E ai galera, beleza? Mais um videoso Então Estamos aqui ainda na casa do Mickey A casa do Mickey é grande rapaz Esse homem é busy Esse homem não, esse rato Esse ratinho é busy viu Duas princesas Frozen Duas princesas Frozen Não ta vendo nem igual É igualzinho Aqui é o estúdio do Mickey Tirando uma fotinha ali com o Mickey Tô cansada Tá cansadinha já né Já baixou os farol né A Raissa agora achou outra princesa Frozen Coleguinha Uma de Recife e outra da Califórnia É de Recife? Recife Recife né Menina Essa aqui é a princesa Frozen de Recife Vitória pra cá filha A Vitória, a princesa Frozen de Recife Fala oi Oi Fala oi também Aqui você pega a fila aqui Todo mundo tira foto ali A Criançada A Criançada abraça o Mickey O Mickey brinca com eles Vai entrar fora pai Não É Vem cá É Vem cá De tudo Meu filho Eu não consegui tirar nenhum Vem cá 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 E Agora Vem cá Vem cá Vem cá Não shão Mas você vai sake Tá Vem cá Vem cá O estúdio aqui é da hora Olha as cordas Aqui a câmera Aqui ó É com essa câmera aqui que foi feito os desenhos É com essa câmera aqui que foi feito aqueles desenhos do Mickey tudo Olha lá, ele tá assinando lá Esse Depois a gente pega dos outros, ok? A gente vai comprar um book E um pen Então você pode pegar suas fotos e autografar com eles Depois Aí Depois a hora começa a encontrar com mais Aí senti Acho que já sei por causa do que Jesus sai condicionado Por causa do que o cara É o Lu Ele é Muito quente Muito quente Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Um bom dia Eu vou te dar Um bom dia Eu vou te dar Um bom dia Perfeito Eu vou te dar um de bom for você Obrigado. A Raíssa agora foi lá, fazer uma fotinha comigo aqui. Olha aqui, Raíssa. Olha lá na foto do rapaz. Vai pra cá. Vamos tirar nós dois. Tchau. Obrigado, Mickey. Oi, Mickey. Oi, Mickey. Obrigadão, por nada. Gente, até mais. Até. Mickey, 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 Mickey. Vamos comer agora, né? Estou com fome. Exit, exit. As ferramentas aqui, ó. É, na cabeça, hein, Zé? Boazinha, hein? Boazinha. Ué, amor. É, ficou de noite, hein? De repente. Ficou de noite, de repente. Olha o carro do Mickey, véi. Mickey, a placa. O carro do Mickey é embaçado, é vermelho, cabuloso. Conversível. Tico e Teco. E aqui é a casa do Tico e Teco. Né? Mas, por enquanto é só isso, galera. Mais um videozinho encerrando aí. A casinha do Mickey é bem grande. O Mickey é um ratinho gente fina. E tamo junto. Um abraço.